Os símbolos vão chegar a Esposente, vindo de Viana, não é? Viana faz a passagem para Braga e a partir dali a Cruz vai passar por todos os ambientes possíveis e vai ser bem acolhida, de certeza. Vai ser guardada ou pela GNR ou pela PSP ou pelos bombeiros. As forças de segurança também estão envolvidas nisto e, portanto, toda a comunidade está. A Cruz é a mais conhecida, até porque foi entregue por João Paulo II e não foi entregue para se fazer uma Jornada Mundial da Juventude, era só para ser uma coisa interna, não é? A Cruz, quando foi entregue aos jovens de Roma, eles diziam olha, nunca ninguém imaginou que este nosso encontro ia dar nisto, que é a Jornada Mundial. Os próprios italianos ficaram surpreendidos com o que é que a Cruz fez, não é? E depois Maria ao lado, Maria que esteve sempre ao lado da Cruz e que esteve sempre ao lado do Filho e este ícone é mesmo isso, é o ícone que acompanha aquela Cruz e que, como Maria estava ao lado do Filho, ela também segue sempre ao lado e toda a gente olha para a Cruz e para o ícone como um só. E, segundo, toda a gente diz, os colegas das outras dioceses, não precisamos fazer nada, eles fazem tudo sozinhos. Nós só temos que os transportar com dignidade e levá-los aos ambientes porque eles sozinhos não vão, é verdade. Mas depois a sensação, a magia, toda esta mudança de fé, os símbolos que o fazem.